Oi povo, e aí, tudo bom? Eu sou a Letícia e como vocês sabem, eu já tava sem retocar o meu cabelo há 7 meses e eu testei a progressiva da Perfect Lease. Ela promete resultado de salão em casa desde a primeira aplicação e olha este cabelo. Estou nojenta. Ela tem 300ml de produto, rende por até 5 aplicações, dependendo do tamanho do seu cabelo. Mesmo o meu cabelo sendo grande, eu acho que vai dar pra essas 5 aplicações. Ela não tem formol e é compatível com as outras químicas. Então, amigas, vocês que usam a Enei ficam me perguntando, Letícia, indica uma progressiva que não tenha formol? Tá aí uma boa opção. Agora já deixa o like pra não esquecer no final, fica aí com o passo a passo e daqui a pouco eu volto pra responder algumas dúvidas que eu acho que vão surgir. Hoje eu tô com o meu cabelo preparado. Antes de usar qualquer química, eu sempre gosto de usar uma reconstrução. Eu faço uma mistura caseira mesmo. Eu vou deixar o link aqui em cima pra você ver o que eu usei. Agora eu vou pro primeiro passo, que é lavar o cabelo. Eu vou usar um shampoo anti-resíduo, mas aqui na embalagem não pede que você use um shampoo anti-resíduo, então você pode usar qualquer shampoo. Eu vou usar o anti-resíduo porque eu sinto que ele abre mais a cutícula do meu cabelo, o que ajuda o produto a entrar melhor no fio. Agora eu vou lá lavar o meu cabelo e eu já volto. O próximo passo é secar 80% do seu cabelo com um secador no modo frio. Antes da aplicação, é bom você dividir assim a cabeça porque vai ficar menos trabalhoso, vai embolar menos o cabelo. Eu gosto de dividir em quatro partes, mas você pode dividir em duas, em três, do jeito que for mais confortável pra você. Pra aplicação, eu vou usar um pente fino e um pincel, mas se você não tiver, você pode aplicar direto com a mão que não tem problema. A primeira coisa que você já percebe, além da cor, né, que chama bastante atenção, é que o cheiro é bem suave e provavelmente não vai arder o olho porque eu tô com ele aqui perto de mim e não tá ardendo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Produto aplicado por todo o cabelo, como eu imaginava, não ardeu o meu olho, o cheiro não é forte mesmo. Agora eu tenho que deixar de ir de 30 a 50 minutos. Como a minha raiz tá muito alta, eu vou deixar de ir por 50 minutos e depois lavar só com água mesmo, tirar todo o produto e eu venho mostrar pra vocês como eu vou finalizar. Lavado assim, já deu pra ver que deu uma diminuída do volume, né? Principalmente aqui na raiz, que antes tava bem encaixado e agora você pode ver que tá assim bem mais ondulado e tem partes que tá bem lisinho. Agora eu vou secar e o legal dessa progressiva é que não pede que você faça a escova nela, você só precisa secar com o secador pra ter um resultado melhor. Então quem comenta aqui, Letícia, eu não faço cabelo sozinha porque eu não sei escovar, olha só suas chances de brilhar, amiga. Agora você pega e só seca o cabelo e tá maravilhosa. Vou mostrar pra vocês sem fazer a escova, só secando mesmo pra vocês verem como vai ser o resultado, tá? Resultado do cabelo seco e o meu side cut, que eu nunca tinha passado nenhuma química, alisou bastante. Pra primeira aplicação eu acho que o resultado foi muito bom. Agora eu vou finalizar com a prancha, você finaliza com a prancha se você quiser, tá? Eu não vou mostrar essa parte porque já tem vídeo aqui no canal mostrando como eu faço prancha e daqui a pouco eu volto pra mostrar o resultado final. A aplicação é super tranquila, né? E vocês viram aí que eu usei bem pouco produto, porque o importante não é a quantidade, e sim você passar uniformemente em toda a mecha. Por isso que eu indico que você use um pente fino, porque assim você vai ter certeza que tá aplicando o produto em todo o cabelo. O retoque dela é cada 3 meses, assim como as outras progressivas, e conforme você for lavando o cabelo é normal que o produto vá saindo. Grávidas a partir dos 3 meses e crianças a partir dos 8 anos podem estar usando o produto, mas é sempre bom você consultar um médico antes pra ter certeza que tá tudo certo. E sobre as outras químicas, se você usa o ENE, faz relaxamento, usa alguma outra progressiva, faz descoloração, você pode fazer o teste de mecha pra ter certeza que vai ser compatível com a química que você tá usando. E como faz o teste de mecha? Você vai pegar uma partezinha pequena aqui atrás do seu cabelo, aplicar o produto, deixar agir por 30 ou 50 minutos, e ver como o seu cabelo vai reagir. Se ele não cair e não quebrar, tá tudo certo, então você pode usar em todo o seu cabelo. E essa é uma dica importante pra todo mundo, tá? Antes de você usar qualquer produto químico, faz o teste de toque, que é colocar um pouco do produto no seu pulso e ver se você vai ter alguma reação alérgica. Isso é muito importante. Também é importante dizer que a PerfectLiz não testa em animais, ela é aprovada pela Anvisa e entrega pra todo o Brasil. E se você gostou do resultado e ficou interessado em comprar a progressiva, eu vou deixar o link dela aqui na descrição e outras informações também. Tchau, tchau.